Item 12, processo 48.5151.22.2014.91. Pedidos de reconsideração interposto pela empresa de distribuição da Eletrobras, pela Amazônia Distributora de Energia S.A. e pela Companhia Energética de Roraima, em face da Resolução Homologatória 1857-2015, que homologou as cotas anuais definitivas da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2015. O diretor relatou, doutor Antra Peptoni, agora relatou do voto vista, o doutor Tiago Corrêa. Antes de começar a leitura do relatório, eu vou até antecipar, eu estou cometendo a deselegância de ler o voto, mesmo na ausência do relator, porque eu estou acompanhando. E eu já havia comunicado para ele antes, então é uma deselegância calculada. Então, em 7 de 7 de 2015, pedi vistas do processo em epígrafe, por entender que, para formar meu convencimento, necessitava de maiores esclarecimentos relativos ao item C, do dispositivo do voto do relator André Pepitono e da Nóbrega. Em verbis, o item C era conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Roraima Sér, em face à resolução homologatória nº 1857, de 27 de fevereiro de 2015, no mérito da área de parcial provimento, para suspender a exigibilidade do pagamento das cotas de CDE, Energia, da concessionária, fixadas pela resolução homologatória nº 1857, de 2015, e a concatenação da exigência com o reajuste tarifário anual da concessionária, a realizar-se em 19 de 11 de 2015. Quanto aos demais itens do dispositivo, fomos unânimes em aprová-los, tendo sido, consequentemente, emitido o despacho 952, de 7 de abril de 2015. Por intermédio do memorando 206, da assessoria, de maio de 2015, que está numerado errado, solicitou a SGT que informasse sobre os critérios utilizados pela ANEA na fixação do recurso da CDE, repassados às distribuidoras, para a cobertura da CVA de energia apurada no processo tarifário daquele ano, apresentando os valores e particularidades da SER. A SGT respondeu à consulta mediante o memorando 221, de 1º de julho de 2015. É o relatório. A SGT informou, inicialmente, que os critérios utilizados pela ANEA na fixação dos recursos da CDE, repassados às distribuidoras, em 2013, para a cobertura da CVA de energia, foram estabelecidos por meio da Resolução Normativa 549, em seu artigo 2º, e conforme regulamentação trazida pelo Decreto 7.945, que alterou a redação do artigo 4º A do Decreto 7.891, os repassos recebidos devem ser devolvidos à CDE em até 5 anos, sendo que o início da devolução dos recursos foi determinado na Resolução Homologatória 1875, com a fixação das cotas da CDE em energia para 2015, cuja primeira parcela teve vencimento em 10 de abril de 2015. A particularidade para o caso da SEC é que não houve processamento da revisão tarifária extraordinária de 2015 para essa distribuidora. De acordo com a SGT, para as distribuidoras sujeitas à RTE 2015, as coberturas tarifárias para a compra de energia em cargo de CDE foram atualizadas de forma concatenada. No entanto, para a SEC, por essa não observar variações no custo de compra de energia e não efetuar pagamentos da CDE uso, entendeu-se desnecessária a aplicação da RTE 2015, embora houvesse a inclusão dessa nova obrigação de pagamento da CDE energia. Fato idêntico ocorreu com a distribuidora SEA e Amazonas Energia. Adicionalmente, registro que o meia-crise da CVA aplica-se também no que se refere aos reajustes da cobertura da CDE energia, garantindo-se a SEA a recuperação futura dos valores eventualmente pagos sem prévia cobertura tarifária. Nesse sentido, eu acompanho o entendimento do relator na forma do que consta no item C. O que quer dizer isso? Que, em não tendo sido feita a revisão tarifária extraordinária, a despeito da CVA, considerando a situação específica da SER, então, se suspende a exigibilidade do pagamento das cotas de CDE energia da concessionária até a concatenação com o reajuste tarifário que vai ser em novembro deste ano. Então, aqui, eu tinha pedido vistas para ver se não dava para realizar uma RTE, mas, de fato, a parte da SER, essa sairia uma solução mais adequada. Então, eu devolvo o voto visto, acompanhando na integralidade o voto do relator. Em discussão? Eu voto com os dois. Como o processo foi no momento da abertura para a votação, você, como o primeiro, pediu o voto visto, é como se, na verdade, não tivesse ninguém votado, né? Então, em votação? Voto com o relator e com o voto visto. Também voto com o voto visto, que, na verdade, acompanha o voto do relator. Próximo item.